Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos voltar a falar sobre o caso Luva de Pedreiro Vou mostrar pra vocês as últimas atualizações Como por exemplo, ele acabou perdendo o seu perfil lá no TikTok E isso vem causando muitos comentários nas redes sociais Vou mostrar pra vocês também que o humorista Thiago Dionísio Acabou falando um pouco sobre esse assunto aí E sobre o contrato de Luva Mas enfim, primeiramente eu gostaria de mostrar aqui pra vocês Uma notícia envolvendo o cantor Manin Vaqueiro Ele que vem sendo bastante conhecido aí no meio do piseiro O cantor se emocionou bastante logo após conquistar seu primeiro ônibus E assim rapaziada, é um vídeo muito emocionante Inclusive eu postei ele primeiramente lá no meu Instagram Que é arroba Emerson Weasley Caso você não me segue lá, eu vou deixar o link na descrição Enfim, vou mostrar pra vocês esse momento Obrigado meu pai Pois é rapaziada, como vocês viram aí O cantor Manin Vaqueiro bastante emocionado Ao conquistar seu primeiro ônibus Muito merecido aí Que ele consiga fazer muito mais sucesso aí Do que ele já vem fazendo Embora Manin Vaqueiro não tenha dado aquele boom ainda de nível nordeste Mas em alguns lugares, em alguns estados aí Ele já é bastante conhecido A outra notícia que eu falei pra vocês anteriormente Ainda envolvendo esse caso Luva de Pedreiro Que não está nada a fazer Eu mesmo particularmente não estou entendendo até esse exato momento O porquê as autoridades ainda não tomaram parte desse assunto O que eu vejo que vem observando constantemente aí É Léo Dias que vem publicando algumas coisas E chamando atenção na mídia Se não fosse Léo Dias Com certeza esse caso de Luva de Pedreiro Estava na geladeira até esse exato momento Porque assim, quando ele que é um grande jornalista Com milhões de seguidores Quando ele posta automaticamente Repercute nos outros sites E assim rapaziada Faz aquele ciclo todo E todo mundo fica sabendo dessa situação Mas a justiça em si parece que não está Não estou ouvindo se mexer em absolutamente nada Ontem o Luva de Pedreiro usou suas redes sociais Mais precisamente seus stories lá no Instagram Para fazer um desabafo Onde segundo ele acabou perdendo aí Acesso a seu WhatsApp E também acesso a sua conta no TikTok Sua maior rede social Muito lamentável Eu fiquei muito triste Quando eu vi essas informações Enfim, eu vou mostrar aqui para vocês O que foi que o Luva acabou falando Fala minha tropa, galera Eu tenho um WhatsApp aqui, galera Que foi meu ex-empresário que fez, galera E ele sumiu aqui do meu celular Não tem não Hackearam meu WhatsApp, galera Qualquer mensagem chega aí, galera Não foi eu não que mandei Sumiu meu WhatsApp aí Não mando mensagem mais não Para aquele WhatsApp aí E hackearam aí Quem fez foi meu outro empresário Rapaz, mano Fala minha tropa Mas eu estou de boa, galera Estou bem aqui, graças a Deus Toda minha família aqui Está ligado? Está ligado que nós é brasileiro, né? Não desiste nunca, parceiro Receba, graças a Deus, pai Está ligado? Que é a tropa pesada Toda minha família aqui Sossegada, graças a Deus Está ligado, né? Que nós é nós É os brasileiros Não desiste nunca Receba! Fala minha tropa, galera Aí é esculambação aí, galera Fala a verdade Eu agora não estou nem mexendo No meu TikTok, pô Estou pedindo senha Que tiraram meu TikTok agora Só tinha meu TikTok Só a senha lá O pessoal lá Meu ex-empresário lá Aí não É esculambação aí, parceiro É esculambação aí Pô, eu comecei no TikTok Foi sozinho, Deus Todo mundo sabe aí Oxi Pois é, rapaziada Como vocês acabaram de observar Ali ele desabafando E aparentemente Ele estava bastante revoltado Ali com essa situação De ter perdido aí Acesso ao TikTok A plataforma que lhe deixou Bastante conhecido Não só no Brasil Mas também Internacionalmente também Muito lamentável essa situação E eu mesmo Particularmente Gostaria de saber Quando é que as autoridades Vão tomar parte desse assunto Porque não é possível Está acontecendo isso tudo A mídia está em cima E as autoridades Parece que não Não está ligando Está nem aí Eu fico assim Sem entender absolutamente nada Eu não sei se esse caso aí Cabe ao Ministério Público Alguém que entenda desse assunto Deixa aqui embaixo Comentário aí Para nós sabermos Se o Ministério Público Pode entrar nesse caso de luva Se não pode Deixa aí depois O comentário de você Que entende do assunto Será muito bem-vindo Outra pessoa também Que acabou falando sobre isso Foi o humorista Tiago Dionísio Ele foi lá no podcast Deixa eu mostrar aqui Para vocês o podcast Não me diga podcast Eu vou deixar o link deles Aqui na descrição Um episódio muito bacana Acabei assistindo E vi a parte lá Que Tiago Dionísio Acabou falando sobre isso Inclusive Essas falas aí De Tiago Acabou repercutindo bastante Nas redes sociais Enfim Eu vou mostrar para vocês O que é Que ele acabou falando Pelos valores que eles apresentaram Eu fiquei balanceado E isso acontece Não só comigo Mas com grandes artistas MC Loma Foi uma delas Fez um contrato Longo E depois quis sair E outros digital influencers E ela ainda está presa No contrato E outros digital influencers Grandes que acontecem Na hora do impulso Fecha com quem está ali Fazendo a melhor proposta Mas não vê o que está por trás Na maioria das vezes É Por isso que quando eu estouro Do luva de pedreira Eu disse Meu irmão Se os cabas fizeram comigo E eu quase que ia caindo Que sou Que morei vizinha Que é a capital Vivia com Já tem uma instrução Vivia com outro digital influencer Tem uma instrução Tem a gente me orientando Imagina os cabas Tentaram me engalobar Imagina o luva de pedreira Que veio lá no interior brabo Menino mais humilde Mais inocente Disse com certeza Meu irmão Vamos aprontar uma com esse menino Tomara que dê tudo certo Quando eu vi A caba do O empresário dele Eu disse Meu irmão A placa né A placa do YouTube Não É Quando eu vi a cara do caba Que tinha pegado ele Eu disse Meu irmão Esse bicho aí tem a cara De uma pirâmide Quando eu olhei Pra cara dele Eu disse Meu irmão Esse caba tem a cara Daqueles cabas Que mexer com pirâmide Mas tu é amigo do luva? Não Só comentei lá Parabéns E ele respondia de boas Meu irmão Que bicho Não acredito não Aí foi Beleza Foi levando Aí eu ouvia muita gente falando É não sei o que Eu vi que ele agenciava Outras empresas Outros jogadores e tal Outros digitais Eu disse Não Beleza Quando eu vi Quando chegou a placa dele Isso eu calado ainda Ele soltava um comentário Quando eu vi a placa lá Com Baiman Angemente Não sei o que Assessoria Eu disse Consultoria Eu disse Eu não acredito não Que ele fez isso não É o mérito do cara E é um negócio que Na hora que você vai solicitar Você escolhe o que você quer botar Então os caras já usaram Nenhuma fé Para botar aí Para promover a empresa Solicitar para promover a empresa Eu disse Caramba Que coisa feia Aí eu fiquei injuriado Aí postei nos stories tudo E muita gente Abraçou a causa Disse Sacanagem Não sei o que Mas mesmo assim Ainda tinha uns babão Falando Não sei o que O cara é gente boa Ele está certo Ele está certo Ele está ajudando ele Ele está com Ele está com muito dinheiro agora Não sei o que Isso aí porque Não coisou a casa Porque é o personagem Mas ele está bem Vivendo bem demais Isso aí é porque Senão quebra o personagem Que ele é o garoto mesmo Beleza Aí eu achei que Depois da repercussão Quando vinha a bicha de ouro Ele não ia fazer de novo Quando vinha de ouro De novo Aí ele voltou de novo Aí eu fiquei puto de novo Mas aí passou Depois ele postou um vídeo O Luva dizendo Galera está tudo bem comigo Você é o que eu estou fazendo Não sei o que Beleza Aí quando foi agora Caiu por terra tudo Foi pior do que eu imaginava Eu pensei que era 50% Mas não O menino tem 45% Pior ainda E não estava nem recebendo dinheiro Fizeram a conta lá E estava botando o dinheiro para lá Está meio estranha Essa conversa Está meio estranha a conversa Ele dizendo que estava falando Com o arquiteto para fazer Mas desde abril E ele era para estar milionário Milionário E o contrato com o PSG E tal O meu estouro Não chega nem Ele teve um estouro Mais que 100 vezes maior Que ele fez colab Com o PSG Com o Real Madrid Com o time grande Com um mês Eu já tinha comprado Uma casa Uma casa de alto padrão No condomínio Já tinha comprado o carro Nos meus sonhos Então Olha Ele que foi 100 vezes maior Já era para ele estar Com um matrimônio muito maior Que o meu E o Caba Fazer isso Ter 7.500 reais Na conta do cara É imoral Pois é rapaziada Como vocês viram Tiago Dionísio Falando sobre isso E bom ele lembrar ali Que a cantora Emice Loma Também foi uma das pessoas Que foi bastante prejudicada Nessa questão de contrato Gente Se você for virar Um digital influencer De agora em diante Tome muito cuidado Com esse negócio de contrato Porque é uma questão Muito complicada E poxa Luva de pedreira Esse assunto Para mim Eu fiquei muito triste Continuo triste Com tudo que vem acontecendo Eu mesmo fico muito mais triste Do que eu falei Para vocês no início do vídeo Por que as autoridades Não tomam parte disso Não é possível Já tem mais de uma semana Esse assunto Sendo repercutido De nível nacional Passando em inúmeros jornais E até esse exato momento Nós não vimos aí Resolver praticamente nada Mas enfim Rapaziada Esse é o assunto de hoje Muito obrigado Por você assistir até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau